Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, vou te apresentar agora o modelo de site para horóscopo, horóscopo e astrologia, tá bom? Então se você estava procurando por um modelo de site Elementor 100% editável para esse segmento, você está no vídeo certo, tá? Já deixa sua curtida, já vou te adiantar também, se você tiver interesse nesse modelo, fala comigo, meu link tá aqui embaixo, tá bom? O link de contato no primeiro comentário aqui embaixo, então vamos lá, esse site ele tem várias páginas, pessoal, tem a página de home, sobre nós, serviços, tem um blog, tem uma parte de loja virtual, tem tabela de preços, contato, equipe e depoimentos, tá? Tem um buscador aqui em cima também, olha que interessante, perfeito? Então vou atualizar a página de novo, para te explicar, para te mostrar, te apresentar esse modelo, tá? Ali em cima ele tem um banner que fica alterando, tá? Isso aqui atrás é um banner, então ele fica trocando sozinho, você pode cadastrar os seus banners, ou de repente deixar só um banner mesmo fixo, tá? O topo desse site, ele é em cima do banner, então ele é bem elegante, bem moderno também, ok? Aqui um conteúdo que você coloca um título, é uma copy, né? Um título chamativo para o seu usuário clicar no botão de contato ou de compra de algum serviço. Uma sessão sobre nós, para pôr fotos, textos, telefone de contato, aqui o WhatsApp, seria bem interessante. Aqui nós temos, ó, o carrossel de imagens, essa parte aqui eu gostei muito, por quê? Muita gente quer isso aqui, ó, esses ícones, né? Dos signos, ok? Então, se eu não me engano é dos signos, né? Então aqui, ó, tem as estrelinhas, olha que legal. Para cada signo aí, bem interessante. Aqui, serviços oferecidos, pessoal, tá? Quem trabalha com isso aqui oferece serviços, né? Mapa, astral, se eu não me engano, previsões, então tem aqui, ó, conselhos, conselhos da vida pessoal, previsão anual, trabalho, carreira, finanças, previsões de eventos futuros, situação da vida atual, ok? Então é bem legal aqui, ó, e as cores, né? Roxo, rosa, branco, imagens de lua, das estrelas, é o que o pessoal utiliza, né? Nesse segmento aí, então é bem já, bem personalizado, bem completo. Se eu fosse pegar esse modelo para o meu segmento, não ia mudar quase nada aqui, aí deixar da forma que está, porque realmente esse site está muito bonito, ok? Últimas edições aqui, ó, dos livros, né? Para vender livros, joias também, é, mais uma sessão aqui de horários, e aqui, ó, formulário de contato, nome, telefone, e-mail, serviços, ó. Ó, você adiciona um serviço, mensagem, e, é, mandar mensagem ali. Aqui tem pacote de preços, ó, estrela, céu, espaço, você pode colocar aqui. De repente você tem um serviço que você faz mais baratinho, ó, por exemplo, R$190,00, coloca aqui, e tem um mais completo de R$400,00, de R$500,00, não sei os valores, né? Só exemplos, você põe aqui, tá bom? Depoimentos aqui, ó, bem interessante ter também, né, no seu site. Aqui, as últimas postagens do blog, e o rodapé também é bem bonitinho, ó, logomarca, direitos reservados, redes sociais, esse aqui é um formulário para capturar e-mails, para você mandar conteúdo, aí, postagens do blog, os links aí das páginas, telefone, e-mail, e endereços também, tá? Então, essa é a página home desse projeto. Se você gostou, quer que eu crie para você o site com esse modelo, quer criar o seu site mesmo, vou deixar o meu contato, o contato da minha equipe aqui embaixo, no primeiro comentário, tá? Gostou desse modelo? Clica lá no link, fala comigo, fala com a minha equipe, para você ter esse modelo aí, para funcionar no seu site, para ter um site com essa, com essa aparência aqui, ou personalizado, tá bom? Então, página sobre nós, olha só, eu gosto de sites que tem esse corte aqui, pessoal, ele tem uma imagem esfumaçada aqui em cima, que é esse detalhezinho, com o topo, né, deixa bem elegante. Aqui a seção de contato, de sobre, né, mais conteúdo sobre, olha só que legal essa seção ali de fundo, não sei se dá para ver aqui no vídeo. Tem uma bola de cristal, algumas velhinhas, ó, né, olha só os ícones aqui, os passamentos, as cores, muito bonito mesmo. E aqui se repete o formulário, os depoimentos e o rodapé, tá bom? Agora a página de serviços, aqui é onde você vai pôr todos os serviços que você tem. Marcos, eu tenho 12 serviços, você vai pôr aqui, ó, tá? Duplica isso aqui e coloca mais aqui embaixo, tá bom? Então, tem os serviços, tem os planos ali, depoimentos e o rodapé. Aqui a logomarca no meio deixa bem legal, ok? Muita gente pergunta também, como, Marcos, como que faz esse menu, que são dois menus separados e a logomarca no meio? Pessoal, aqui é o menu 1, tá, a gente cria lá o menu 1, coloca esses links, cria o menu 2, coloca esses links, tá? Então, tem esse detalhezinho ali, não é um menu só, são dois menus e você separa item por item, tá bom? Aqui é o blog, pessoal, o blog é normal pra postar conteúdo, ó. Olha só que bonito esse blog, tem até algumas imagens aqui, ó, já do segmento, todas são os segmentos, né? Mas umas bem elegantes, ó, bem bonitas. Beleza? De produtos também, então esse é o blog, agora a parte da loja, como assim loja, Marcos? Sim, nesse modelo tem uma parte de loja, se você quiser utilizar, é só configurar ele também, ele já vem pronto ali. Então, tem aqui os produtos, ó, tem aqui os livros, os produtos, as pedrinhas, os baralhos, os livros aí, se você quiser comprar, você clica sobre um aqui, né, ele já vai pra página de pagamento, de check-out ali, tá bom? Temos aqui também preços, novamente aquela tabela se repete aqui, ok? Você pode pôr até mais tabelas, quatro tabelas, seis tabelas, é você quem vai definir isso, tá? Lembrando que o modelo é 100% editável. Ah, Marcos, eu não sei, mexer com sites, mas eu gostei, eu quero criar o meu site. Então, entra em contato comigo, eu e minha equipe aí, criamos o seu site com esse modelo, ou pra outro segmento também, tá? Então, a gente trabalha desde 2012, eu trabalho desde 2012 na área, tá? Consegui criar o seu site personalizado também. Olha essa página, pessoal, de contato aqui, legal, diferente, né? Mapa redondo, ó, olha só, bem interessante, formulário, aqui, ó, dados pessoais, negócios, anúncios, orientação e o rodapé, muito legal. Equipe, as pessoas que trabalham aí, né? Às vezes é uma pessoa só, às vezes são mais pessoas, então você pode utilizar essa página aqui também, pra colocar a equipe, tá? Depoimentos, são os depoimentos das pessoas que você já atendeu, ó, ok? Então, quanto mais depoimentos você pôr aqui, melhor. Ah, Marcos, eu vou pôr 200 depoimentos. Não, pessoal, também não é assim, tá? Se você colocar 1, fica estranho, coloca aí 6, 9, né, depoimentos, 10 depoimentos, fica bem legal. Olha essa imagem aqui, que legal, no fundo, pessoal. Bem interessante, né? E aqui a página em breve, é quando o site tá em construção, e aqui o buscador, tá? Então, tudo que você viu nesse modelo, vai no modelo quando você está, quando você está criando com esse modelo. Então, esse modelo você pega, importa, configura, e ele vai vir com todas essas partes aí, todas as páginas, sessões que você viu nesse vídeo. Perfeito? Então, agora você deve estar se perguntando, Marcos, esse modelo funciona no celular? Sim, pessoal, funciona. Vou mostrar de novo pra você aqui, ó. De novo, não, né? Alguns vídeos eu não mostro, mas vamos lá. Então, tá aqui, ó. Celular. Isso aqui é um simulador de celular. Dá pra gente ver o site aqui, ó, dentro do celular. Olha só como é bonito, como fica certinho no celular, ó. Toda a estrutura, não tem nada errado, não tem nada quebrado, tá? Então, o seu site, ele já vai vir no padrão profissional. Funcionando no computador, no celular, no tablet, no notebook. Então, é um site responsivo que a gente fala, tá? Olha só, aqui, ele abre o menuzinho do lado, o tablet, tá? E tá aqui a página também, ó. Funcionando 100%. Todas as páginas do site vão funcionar dessa forma. Notebook, também vai funcionar, tá? Um site, então, completo ali. Deixa eu mostrar aqui outra página, ó. Então, o conteúdo vai carregando, ó. Perfeito? Muita gente, já a gente vem em contato comigo, Marcos, Você faz, desenvolve o site pra quem trabalha com horóscopo, astrologia? Sim. Então, eu encontrei esse modelo aqui, que é já desse segmento. E se você tiver interesse nesse modelo, pra você, e pro seu cliente, Entre em contato comigo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário. Perfeito? Se você tá procurando um modelo de site pra outros segmentos, Entra no meu canal, clica no meu perfil aqui embaixo, Vai lá no meu canal, que lá eu tenho dezenas de vídeos. Todo dia, eu trago um vídeo novo, de um modelo de site, De um segmento diferente, tá bom? Então, é isso. Agora, pra você que quer aprender a criar e vender sites, Eu tenho uma grande oportunidade, Que é o meu treinamento completo, Que eu vou mostrar pra você agora. Então, deixa eu te apresentar aqui, Meu treinamento completo, Que é o método 4S WordPress, tá? Então, esse link dessa página, Está aqui embaixo, na descrição, Clica lá pra você ter acesso, tá? O que você aprende aqui? O que esse curso te ensina? Te ensina a criar sites, Mesmo sem saber nada do assunto. Então, se você não sabe nada do assunto, Você vai aprender no curso. Marcos, eu já sei um pouco, Vai também melhorar. Marcos, eu já trabalho com criação de sites. Também é pra você. Você vai aprender a minha forma de trabalho, Estratégia de vendas, E muito mais, tá bom? Então, você vai aprender em poucas horas, A criar e vender sites, tá bom? Curso completo, Pra você que quer trabalhar em casa, Ganhar dinheiro, Pra você que já trabalha com sites, Quer melhorar. Aqui tem um vídeo, Que é uma apresentação, Eu explico sobre o curso, Dá play nesse vídeo aí na página, Pra você entender melhor. Se você já quer comprar, Se você já gostou, Clica nesse botão amarelo aqui, Pra você pegar sua vaga, Tá bom? Ah, Marcos, Eu tenho uma dúvida bem específica, Que eu quero tirar com você, Com a sua equipe. Clica nesse botão aqui, Dúvida do WhatsApp, Tá bom? Aqui embaixo, Resultados dos alunos. Então, você pode dar play, Pode ver aqui os alunos, Que já tiveram resultados, Seguindo o treinamento. Então, aqui tem pessoas, Que não sabiam nada do assunto, Tem alunos que já, Trabalhavam em criação e venda de sites, Que aprenderam mais, Melhoraram, Ok? Então, dá play aí, Tem várias pessoas com resultados, E você vai ter também resultados, Junto aí, Com esse pessoal, Dentro do curso. Aqui eu falo um pouco, Sobre a minha carreira ali, Tem os seus bônus especiais, Que você vai pegar, Curso de Elementor Pro, Do zero, Cardápio online, Site seguro, Site pra academia, São um dos bônus. Então, se quer os bônus, Clica aqui, Esses bônus, Estão no pacote, Platinum, Tá? Então, aqui temos, Pacote bronze, Prata, Ouro e Platinum, Tem pra todo nível aqui, Do seu bolso, Tá? Marcos, Sem dinheiro hoje, Eu vou pegar o plano bronze, Pode pegar, Depois você muda de pacote, Se tiver interesse, Tá bom? Marcos, Já viu o curso, Eu gostei, Eu vou pegar o pacote Platinum, Então, Pega o pacote Platinum, Já pega o material completo, Tá? Então, Bem acessível aqui, A partir de R$9,90, Você tem 22 cursos, Tá? Então, Tem site do zero personalizado, Site empresarial, Tá? Que tem as descrições em cada um, E o pacote mais completo, É esse aqui, O Platinum, Tá? Deixa eu mostrar aqui pra você, O que que tem no Platinum, Então? Criação de site do zero, Venda de sites, Blog, Loja virtual, Configuração de privacidade de dados, Página de vendas, Página de vendas pra curso online, Pra ebook, Tem 50 modelos de sites prontos pra você editar, Então é o bônus também aqui, Tem pra pet shop, Empresarial, Site pra advogado, Site de duas línguas, Tem página de venda, Curso de anunciar no Google, É um bônus também, Curso pra anunciar no Facebook, É outro bônus, Tem o cartão virtual, Tem o SEO pra você, Posicionar seu site no Google, Página de captura com Elementor, Portal de notícias, Página de captura, Tem aqui também, Tá repetido, né? Landing page, Plano de saúde, Tem otimização de sites, Tem outros bônus, Tem o certificado, Tem o cardápio online de bônus, Tem domínio estratégico, Que é bem legal, Pra você aprender a registrar, Pra você aprender a registrar, Um domínio bom pra sua empresa, Tem 10 passos pra ter um negócio online, Pra você que tá trabalhando com marketing, É legal, Site pra academia, Site seguro, Site pra empresa de pintura, Site pra agência digital, E também tem mais coisas que eu não listei aqui, Que vai ser como uma surpresa pra você, No pacote Platinum, Tá bom? Marcos, Eu comprei o seu curso bronze, Como é que eu faço pra trocar de pacote? Lá dentro do curso tem uma aula que eu falo como trocar de pacote, Clica lá e você vai conseguir trocar o seu pacote, Tá bom? Marcos, O curso é muito completo, Pessoas com resultado, Passo a passo, Bem tranquilo de você aprender, Então você vai conseguir aprender a criar sites, Marcos, Eu quero só criar o site da minha empresa, Eu sou um advogado, O curso é pra você também, Eu quero criar um site pra minha clínica, Então o curso é pra você também, Pra você que é trabalhar na área, Pra você que é criar o seu próprio site, De uma forma simplificada, Tá bom? Aqui algumas dúvidas frequentes, Caso você queira tirar alguma dúvida que não está aqui, Clica nesse botão do WhatsApp, Conversa comigo, Com a minha equipe, E tira a sua dúvida, Tá bom? Agora eu vou te mostrar dentro do curso, Então você clicou aqui, Por exemplo, Quero comprar, Aí você vai lá e vai comprar o pacote Platinum, Que é o mais completo, Tá? Você vem aqui nessa página, Página de compra, Você pode parcelar em oito vezes, Digita o seu nome completo, Seu e-mail, Escolhe o cartão, O pix, Boleto, Tá? O cartão aqui, Os dados, E comprar, Pronto, Você já vai comprar o curso e ter acesso, Marcos, Aqui embaixo tem um Marketing Digital, O que é isso? É um curso de Marketing Digital para iniciantes, Se você não sabe nada de Marketing Digital, Ou sabe só um pouquinho, Quer conhecer mais sobre Marketing Digital, Pega esse curso também, Está bem acessível, Três vezes de R$9,00 ou R$27,00 a vista, Então você já pode comprar ele, Junto com o Meta 4S e o WordPress, Tá bom? Comprou, Você vai ter acesso ao curso, Tá? Então esse aqui é o painel do curso, Da Hotmart, Ok? Tem aqui todas as aulas, Aqui na lateral, Todos os módulos, Com todas as videoaulas, Acesso vitalício, E tem suporte também, Tá? Aqui ó, Por exemplo, Aqui ó, O pessoal deixa, De onde é, Bruno de Itapecerica, Por exemplo, Rafael de São Paulo, Eliezer de Campinas, Então você já comenta aqui, De onde você é, Qual que é o seu nome, Tiago de Caruaru, Pernambuco, O que mais? Aqui ó, Muita gente, Muita gente mesmo, Então você pega aqui, E comenta também, Pessoal, Aqui ó, O site do zero, Você vai aprender também, Temos aqui ó, Loja virtual, Site empresarial, Site pra delivery, Tá? E tem tudo aqui ó, Tudo em videoaulas, Lá embaixo tem os seus bônus, Ok? Então pra você ter acesso, A esse material, É só você pegar sua vaga, Hoje, Tanto faz, Se você vai pegar, O curso completo, Ou o curso básico, Você vai ter muito, Conteúdo pra estudar, Tá? Então faça, Use aquela dica, Que eu passei, Se hoje, Você não tem investimento, Compra o de R$9,90, Depois você muda, Pro de R$59,90, Tá? Ah Marcos, Já tem investimento, Eu quero o curso mais completo, Então tá na promoção, Se você tá entrando aqui, Viu esse vídeo, Entrou no meu site, Tá outro preço, Significa que a promoção acabou, Então corre lá, Clica no link, Já vê se tá funcionando, Tá bom? Então é isso pessoal, Dentro do curso também, Você vai ter o suporte, Comigo, Com a minha equipe, Tá? A gente dá um suporte pra você, Embaixo da videoaula, O acesso então, É vitalício, Tem suporte, Tem certificado, Desse treinamento completo, Tá bom? Então se você, Gostou, Tem interesse, Pega a sua vaga, Peço também que você, Se inscreva aqui no canal do YouTube, Porque aqui eu trago, Sempre novidades, Coisas que eu atuo no curso, Atualizações do curso, Modelos de site, Projetos de clientes que eu crio, Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, Pega a sua vaga, E a gente se vê, Dentro do curso, Forte abraço, Tchau!